O relato se passa na cidade de Dom Pedrito, na fronteira gaúcha, em meados dos anos 80. Fomos morar nesta cidade do interior de economia agropecuária e população descendente de negros e índios, fundada por espanhóis. Meu pai era da polícia militar aqui do estado do Rio Grande do Sul, chamada de Brigada Militar. Ele tinha recebido uma promoção e então, com ela, a transferência à sua escolha. E a cidade que ele escolheu foi a qual nascera. Tudo era muito rural. Parecia que a cidade parara no tempo. Éramos quatro filhos. Eliane, a mais velha, Gilberto Júnior, o mais moço e já falecido, Gilsemar e eu, Gilmar, o que vos narra o relato. Minha mãe sempre fora muito devota de Ogum e na igreja católica ele é conhecido como São Jorge, tendo sua data festejada no dia 23 de abril, que também é dia do escoteiro. Era comum minha mãe sempre acender uma vela branca a ele e fazer agradecimentos a graças alcançadas ou pedidos como saúde, prosperidade, proteção e afastar os inimigos, como pessoas invejosas, falsas ou traiçoeiras. Era mais uma tarde quando minha mãe, às 18 horas, fazia suas orações e o meu pai, chegando, falou assim. Já te disse para não acender velas para estes demônios dentro de casa. Deu um tapa derrubando um grande quadro de São Jorge e a vela também caiu ao chão. O tal quadro era cruzado e tinha atrás o ponto de Ogum riscada temba. Então, nossa casa era de madeira e tinha um assoalho do mesmo material. Meu pai deu dois passos e uma das tábuas afundou-o fazendo cair, dando com o rosto na quina da mesa, fazendo um grande corte, vertendo logo muito sangue. Ele gritava e chorava de dor. Minha mãe pegou uma toalha com muito sal e colocou em seu rosto e logo saíram em direção ao hospital da cidade. O meu pai ainda estava com o uniforme da polícia montada, pois servia num pequeno destacamento da região. Após passarem algumas horas, meus pais voltaram e, ao entrarem em casa, a minha mãe incorporou uma entidade chamada Ogum das Matas e esta, se dirigindo ao meu pai, lhe disse Respeita meu cavalo e a mim também, pois se estás na cavalaria, fui eu quem te coloquei e quem manda na cavalaria sou eu. Hoje te dei um tombo, mas da próxima vez vais desencarnar. Meu pai, depois disso, passou a respeitar e nunca mais ousou botar em xeque a fé de minha mãe e o poder das entidades da Umbanda. Na minha infância em Dom Pedrito, minha irmã e eu fazíamos muita arte, ou, como dizem em outros estados, traquinagem. Certa tarde, minha mãe disse Quero que vocês levem esta blusa na marine, para ela dar os passes, pois eu estou me sentindo pesada. Então, rumamos, minha irmã e eu, até os limites da cidade, até chegarmos no local mandado pela nossa mãe. E na entrada do portão, tinha um lindo pé de pimenta, lotado delas, todas vermelhas. Pensei eu comigo, quando formos embora, vou arrancar uma e levar. Sendo que, quando entramos, eu tentei pegar uma e marine disse Não toque, é da preta velha. Não contente com isto, na saída, sem ela perceber, arranquei uma e rapidamente a coloquei no bolso da bermuda. Dei alguns passos e senti uma mão agarrar-me pelo pescoço e me apertar ao ponto de eu quase andar agachado. Enquanto eu não joguei fora aquela pimenta, não soltaram minha nuca. Eu senti direitinho uma mão agarrar-me, como se fosse a minha mãe me repreendendo por algo que eu tivesse feito de errado. Este fato é ocorrido há mais de 35 anos. Lembrança da infância de uma situação sobrenatural. Anos atrás, também na cidade de Dom Pedrito, o meu tio Walter era pai de santo e trabalhava com um mugum chamado Megê. Sua esposa, Irma, também era mãe de santo. Eles tinham algumas filhas, não me recordo quantas, mas uma destas de apelido Negrinha, Estava a namorar um rapaz, que por ciúme e possessão, a agredia e ameaçava a jovem. Ela o amava, mas a relação era abusiva e a família já não concordava mais com essa relação, pois não lhes agradavam ver a filha sofrer agressões. Numa festa de Ogum, esta lotada de frequentadores do centro, o qual Walter era pai de santo, seus parentes e familiares também se encontravam presentes, inclusive Negrinha, sua filha. Ela era bem pretinha e tinha os cabelos lisos e negros, pequenininha, mas muito jeitosa e atraente. O namorado também estava e teve uma crise de ciúme no meio dos participantes. Seu pai, incorporado pelo Ogum Megê, trazia em sua mão uma espada de prata. Ao toque do tambor e seu ponto cantado por todos, investiu contra o jovem lhe desferindo um golpe no braço com sua espada e este, muito assustado, recuou sem saber o que fazer e ouviu então da entidade — Na minha casa você não vai fazer desordem e não se agride, filho de Ogum, sem cair por terra. Assustado, ele saiu da festa segurando o braço ferido e depois da festa nunca mais voltou a procurar a jovem negrinha. O fato se passou no início dos anos 90 na cidade de Porto Alegre. Eu estava com meus 17 anos por aí. Era estudante e, nas horas vagas, um amigo Rogério passava lá em casa para eu acompanhá-lo para fazer o serviço de banco, pois ele era o office boy e fazia serviços para sua mãe, qual tinha um salão de beleza e o mandava pagar as despesas do estabelecimento, assim como descontar os cheques das clientes. Era mais uma tarde de verão, o qual o interfone toca. Eu levanto e vou atender. Era Rogério que me convidava para ir a uma agência bancária situada no bairro Azenha fazer serviços de banco. Então, desço e nos deslocamos até lá. Já estávamos na fila aguardando atendimento e eu comentei para ele que não sabia porque as minhas costas estavam sempre arranhadas e com arranhões profundos. Quando alguém responde, na fila dos idosos. Quando você parar de maltratar os gatos, isto parará. Olhei e era um senhor negro apoiado numa bengala com a barba e cabelos bem branquinhos. Eu fiquei surpreso, pois ele lembrava um preto velho. E ele frisou, pois os gatos são dela, a senhora protetora das meretrizes e do povo da rua. Perguntei para o meu colega se ele tinha visto aquele senhor e ele disse que não o viu. Será que somente eu avistei aquele senhor negro que lembrava um antigo escravo? Dali em diante, comecei a amar todos os animais, como cães e gatos. E atualmente, tenho um imenso felino negro que está sempre comigo. Olá! Me chamo Gilmar, e este fato aconteceu comigo no início dos anos 90. Morava eu no centro da capital de Porto Alegre, onde residia no bairro de Santo Antônio, o qual fiz grandes amizades e aprendi a gostar de heavy metal. Curtíamos todo o segmento do metal, e durante o final de cada dia, eu, feliz, me deslocava até o meu antigo bairro para rever os guris, conversar, escutar músicas e também gravar algumas fitas cassete. Então, eu atravessava alguns bairros, como a Cidade Baixa, a Zenha, e logo, chegar à esquina da rua Oscar Pereira, onde existe a antiga e sinistra praça do cemitério com antigos ciprestes de intenso silêncio e bucólica paisagem. Ao passar por ela, ao atravessar a rua, temos o antigo histórico cemitério de Santa Casa, e do outro lado da rua, o imponente São Miguel e Alma, palco de muitos relatos e avistamentos de assombrações, passíveis de documentários, assim como o vizinho ao lado com suas aparições históricas. Eram passadas dezoito horas. Custeava o muro do antigo cemitério de Santa Casa, acolhido por sua cópia das árvores, abrangendo em sua sombra a calçada a qual eu caminhava, a escutar meu antigo radiofone com a cabeça baixa. Eu a ergui e olhei para a frente, avistando uma bela e branca mulher, com cabelos crespos castanhos, aos ombros, pés descalços e um vestido branco composto de várias rendas, o qual segurava suas pontas. Ela sorriu-me levemente com um ar sutil, me aquecendo o desejo de me aproximar e conversar com tal moça. A mesma sempre se mantinha a dois, três metros de mim, afastando sempre de costas e de frente para mim. Já estávamos quase na frente do outro antigo e inóspito cemitério, o qual não sepultava mais ninguém. E ela adentra o mesmo de costas e então, colocando meu fone em volta do pescoço, corro para alcançá-la. Entro também no cemitério. O tempo estava cinza e tal rua raramente passa alguém a pé e de carros também. Então, já dentro da acrópole dos mortos, entre pinheiros e antigos mausoléus, ela simplesmente desapareceu. Eu a procurei por entre as árvores, túmulos e mausoléus e nada. Saí para fora para ver se eu a avistava, mas ela simplesmente desapareceu. Este fato aconteceu comigo lá por 1994 ou 1995, na Avenida Oscar Pereira, mais conhecida como Lomba do Cemitério. O fato se passa nos anos 50, na região litorânea do Morro Alto, em Osório. Minha mãe e suas irmãs, Aida, Maralena, Sônia e Flávio, seu irmão, moravam numa chácara onde residiam com seus pais numa antiga casa de madeira muito grande em meio ao mato. Eles criavam muitos animais, como árvores, vacas, porcos, bodes, entre outros animais domésticos. Em seu quarto, estava deitada ao olhar para o verde presente ao lado de fora de sua janela e ouvia o cantar das cigarras e insetos da floresta. Seu olhar era vitro ao fitar tão bela paisagem que, subitamente, é quebrada por alguém alto que passa próximo à janela. Ela ficou assustada, mas rapidamente afasta a cortina do seu quarto e, na entrada dele, um jovem rapaz alto, com longos cabelos castanhos, muito alvo, trajava uma capa vermelha, sandálias amarradas até o joelho, uma espécie de saia com fitas grossas em couro e uma camisa de ferro, tipo uma malha de aço, com um tipo de capacete embaixo de um dos braços, a olha e diz Não tenha medo. De hoje em diante, vou te acompanhar até o resto da sua vida. Virou as costas e sumiu. Este relato me foi passado em vida pela minha querida mãe, que Deus a tenha, que disse que, depois deste dia, sua presença começou a ser sentida sempre em momentos de grandes dificuldades ou perigos os quais apresentava em sua vida. Tem outros relatos do santo guerreiro que aconteceram ao longo da sua breve vida, mas ficam para outro momento, se Deus nos permitir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.